Oi gente, tudo bem? Bom gente, hoje é domingo, tá? E hoje eu vim gravar um pouco do meu domingo. Ultimamente eu tô gravando só nos domingos mesmo. Essa semana praticamente eu gravei só comprinhas, comprinhas e comprinhas de bichão, tá? Hoje, gente, como eu já falei, é domingo. Agora são mais ou menos uma e pouco da tarde, tá? Eu desci, eu tinha uma cliente pra atender agora 11 horas, 11 e pouquinho da manhã. E subi agora há pouco, não, tipo, subi agora há pouco, já estendi roupa, já coloquei roupa de novo na máquina, já dobrei algumas roupas, já tenho roupa ali separada pra passar. Tô organizando as camas aqui, ó, vou organizar já já. Tirei esse lençol aqui que eu vou lavar, vou tirar esse aqui também, que meu médico tava deitado, então só deu pra me tirar esse daqui. Não vou trocar os lençóis de baixo, vou deixar pra semana que vem. Que aí fica mais próximo do Natal, sabe? E aí eu vou organizar tudo aqui. As fronhas eu vou trocar, já tirei metade desses travesseiros aqui, ó. Já lavei. Júlia tá guardando aqui calcinha, sutiã, essas coisas. Aí ela vai lavar uma loucinha que tem, graças a Deus tá lá na gaveta. Ontem eu lavei louça, à tarde eu tinha cliente, e aí uma cliente desmarcou. Então o tempinho que eu tinha ela, como é que eu fiz? Eu subi pra casa rapidinho, lavei a louça, organizei algumas coisas aqui, e aí eu não tenho muita louça pra lavar. Já guardei a louça que tinha no escorredor, ela só vai ficar com uma loucinha pra lavar. Tô querendo fazer uma costela agora, tipo ponta de agulha. Oi. Oi. Pelo errado. Não, aí não vai sair pra você colocar sapato. Aqui, ó. E aí ele vai, ô, e aí ele vai. E aí eu vou fazer almoço já já, gente. Eu tava querendo fazer uma farofa de cuscuz, a costela e arroz, entendeu? Comprei uma alface agora de manhã também, tava querendo fazer. E é isso. Eu ia no mercado hoje, mas acabei não indo. Vou ver se eu vou amanhã, que eu vou ter que sair pra comprar algumas coisas pro salão. Tá bom. Aí eu tenho que comprar algumas coisas pro salão, né? E aí eu vou passar no açougue amanhã e comprar algumas coisas também. Tá? E é isso. Eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Ai, Jesus. Como eu falei pra vocês, tô organizando aqui. Júlia tá guardando as coisas, vou forrar as camas já já. Seu José tá fazendo bagunça aqui, ó. Ó. Oi! Oi? Oi. Tava chato. Aí eu tive que pegar tudo isso aqui. Aí aqui tá a baguncinha lá do... Pois eu acabei desmontando a cadeira, coloquei ela ali hoje, ó. Porque ele queria, porque ele queria pegar esses brinquedos. E aí o meu marido não falou com o rapaz ainda que pega as coisas pra doar pra igreja. Então, tipo, tá ali desmontado. Aí tem que limpar a banheta, tem que limpar tudo. Gente, eu tô com muita roupa pra passar. Eu não consegui passar ontem. Entendeu? Ontem eu subi quase oito horas e aí não deu. Ó. Roupa pra passar. Essas aqui foram as que eu tirei do varal agora. E o que que eu faço? As que já estavam na cadeira, eu coloco pra cima pra passar elas. E as que eu acabei de tirar, eu coloco pra baixo. Por quê? Porque essas aqui estão há mais tempo do que essas. Entendeu? Então, eu já passo e já guardo. Aqui tá o cesto de roupa suja. Tô tomando uma cervejinha ali pra esquentar. Pra esfriar, né? Porque tá muito calor. Tem roupa passada que eu ainda não tive tempo de passar. É, tem um pouquinho de louça aqui, tá vendo? Ó, já começou com a chatice dele. Tá? E é isso. E aí eu tirei a costela aqui, pra descongelar. E é isso. Aqui eu tenho que colocar ela. Não tenho muito tempero. Eu só tenho um pouquinho de coentro. E aí eu fui no mercado e acabei esquecendo de pegar coentro, sabe? E aí, na minha cabeça eu tinha coentro. Mas, na verdade, eu só tenho um pouquinho só. Mas como eu vou no açougue amanhã, o açougue vende, né? E aí eu vou pegar. E aí, eu vou pegar. Ai, Jesus. Eu faço assim, geralmente, quando eu não tenho tempo. Coloco a carne todinha na panela e pico tudo e coloco dentro. Dou uma refogadinha, coloco um pouquinho de água e coloco pra cozinhar. Dá super certo. Se você não sabe, testa pra tu ver. Ou se você faz diferente, testa desse jeito. Fica muito bom, do mesmo jeito. Tá bom? E é isso. Mas se você temperar, tipo, refogar e tudo, fica melhor. Mas como eu tô com muita coisa... O celular parou de gravar. Como já é mais de uma hora, já já a gente tá com fome. Então, eu preciso ter comida. Então, eu tenho que correr rapidinho pra fazer. Tá? E aí eu vou temperar com meus temperinhos. Coloral, tempero baiano, açafrão. Tenho alho também. Tenho alho, tenho coentro, tenho cebola, tenho tomate. É o que eu vou colocar. Tá? Eu vou fazer tudo isso que eu vou aplicar e vou mostrar pra vocês como eu faço. E fica muito bom. Tá, gente? O cuscuz eu não sei se eu vou fazer, não sei se vai dar tempo. Tá bom? Quando eu trabalho, gente, me atrasa muito. Muito mesmo. Quando eu amanheço, domingo, tomo café e já começo a fazer as coisas, o dia corre bem. Mas quando eu tenho, tipo, cliente, me atrapalha muito nas coisas de casa. Tá? E é isso. Vou fazer tudo isso, picar e mostro pra vocês. Bom, gente, ó. Eu já coloquei aqui tomate, cebola, coloquei coentro, coloquei esse sal aqui, ó. Quero, sabe? Com alho já. Coloquei três dentes de alho também, açafrão, tempero baiano e colorado. Foi esse o tempero que eu coloquei, tá vendo? E aí eu vou dar uma mexidinha aqui, vou esperar ele pegar o gostinho dos temperos, vou colocar um pouquinho de água e vou colocar pressão. Geralmente, quando eu tô com a correria, gente, eu faço assim e dá super certo, fica muito bom, tá? Não fica ruim, tá bom? Agora, se você tiver um tempinho, você quiser colocar na panela, colocar todos os temperos, sabe? Tipo, mexer e deixar de molho e depois colocar pra cozinhar, fica melhor ainda. Mas o meu tempo hoje tá curto, tá? Então, eu preciso fazer almoço. Por mais que esteja tarde, o que que acontece? Eu tenho arroz aqui, ó. Eu tenho mocotó aqui e tenho feijão. Então, já já eu dou comida pro José, tá? E a gente dá pra esperar esse daqui. A costela ficar pronta. Essa costela, gente, é ponta de agulha, tá? Então, é a mais barata no momento que eu acho. Tá bom? E é isso. Eu vou dar uma fervidinha nela, depois eu coloco um pouco de água e coloco a pressão. Tá bom? E já volto. Bom, gente, eu já organizei as camas, ó. Eu coloquei esse lençol aqui, ó. Tá vendo? Organizei tudo, tá? Troquei o lençol da Júlia também. Tem as baguncinhas aqui do seu José, que ele fez eu tirar. Ainda não limpei chão, não limpei nada ainda, tá? Já... Como é que fala? Já guardei as roupas que estavam passadas aqui, ó. Já troquei o lençol aqui também, tá? Já separei as que eu ia passar. E eu tinha falado pra vocês, né, gente? Tinha falado? Não, mostrei. É... Comentei no vídeo de comprinha, gente, que eu tinha trocado a... A sandália. Lembra? Que eu comprei lá no Carrefour errado? Aí eu troquei, ó. O número... Trinta... E foca, querido. Trinta e seis. Tá? Esse daqui é o número que eu uso, gente. Eu tinha comprado trinta e sete. Que raiva. Pensa numa raiva. O José tá comendo aqui. Oi, José. Lindo. Oi. Tá comendo. O da Júlia tá aqui. Foca. O meu tá ali. Tá? A Júlia lavou a louça aqui. Ainda não limpou a pia. Por quê? Porque eu tô fazendo arroz, né? E aí depois eu vou limpar o fogão, limpar toda a pia. Tem mais roupa aqui pra lavar. O chão tá sujo. Ainda não limpei nada, tá? E é isso. Eu tô esquentando aqui. Vou até desligar a mocotó, gente, ó. Vou comer com o mocotó também. Tá? E é isso. A gente vai almoçar rapidinho. Depois eu lavo a louça aqui antes de almoçar. Já limpo a pia. Já limpo o fogão, tudo. E já vou pro chão. Tá bom? Porque vai chover. E eu preciso tirar. Eu coloquei uns lençóis lá fora, ó. Então já já eles secam. E aí eu preciso tirar isso que chova. Tá? Então deixa eu adiantar aqui. Se não... Já limpei aqui também do Marley, ó. O Marley tá lá fora. Agora eu tenho que colocar ele pra dentro, ó. Limpei tudo aqui, ó. Tá bom. Se o Marley tá de gravato, ó ele. Olha. Psiu. Psiu. Tá bom. Minhas plantas aqui, ó. Tá? É isso, gente. Agora eu vou almoçar rapidinho pra me terminar tudo isso. O arroz já tá cozinhando e o que tava pronto a gente tá comendo agora, né? E aí depois eu lavo a panela e é isso. Coloquei a carne pra pegar mais uma pressãozinha, gente, tá? E aí depois eu mostro pra vocês. Ela não tá dura. A gente já vai comer. Mas eu prefiro mais molinha pra mim amassar pro José. Tá? É isso. Esquentei o mocotó agora. E agora eu vou comer. Tá bom? Já volto. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Opa, irmão. Não, não. Bom, gente, ó, a carne já tá pronta já, ó, tá vendo? E tá muito boa e eu temperei rapidinho, tá? Não refoguei nem nada, vocês viram. E ficou muito boa, tá, ó. Tá bom? Tá pronta. Eu já almocei já. Aí já lavei um pouco da louça, lavei meu prato. Agora eu vou lavar da Júlia e seu José ainda está enrolando ali pra comer, né? Aí depois que ele terminar de comer eu vou passar um paninho ali rapidinho, vou colocar outro. Tchau. 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 Bom, gente, agora eu joguei candida com detergente aqui na cozinha. Eu tô esfregando aqui, né? Já passei pano aqui nos azulejos. Bom, gente, já limpei tudo, tá? Lavei meu banheiro, lavei tudo, 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 tudo. Lá em cima eu não consigo lavar. Aí o que que eu faço? Eu passo bastante, tipo, pano úmido, sabe? Mas eu lavei tudo, ó, os rejuntes tá bem branquinho. Ó, tá vendo? Lavei tudo, 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 todo o chão também. Troquei o paninho da princesa aqui também, limpei aqui em cima da casinha dela, tá? Coloquei esse tapete. Aqui também, como eu falei pra vocês, tinha trocado aqui, né? O paninho, lençol. Arrastei pra cá também o sofá pra puxar água, tá? Que eu joguei água aqui, esfreguei tudo, 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 tudo. Ainda tá meio úmido, tá vendo? Essas partes que aqui, ó, no chufar, tá meio molhado ainda, ó, tá? E é isso. Limpei tudo aqui, passei um pano aqui na geladeira também. Depois eu tenho que fazer uma faxina nessa geladeira, gente. A pia também tá limpa, limpei fogão. Lavei tudo lá embaixo também. Tive que lavar lá no Marley também, porque como eu puxo toda a água da cozinha lá pra lavanderia, eu precisei limpar, passei... Como é que fala? Levei, limpei aqui a porta também, tá? E é isso. Aí a mesa eu limpei, coloquei esse paninho aqui, tá vendo? Esse paninho. E aí quando a gente vai comer, a gente puxa pra cá, usa aqui, aí depois limpa e depois põe de volta. Tá dando super certo por enquanto, né? Não sei. Tá? E é isso. Essas roupas eu vou estender agora. Acabei de tirar eles da máquina. Aí tô colocando outra remessa agora. O tempo tá mó feio, tava chovendo. Graças a Deus já terminei. Eu vou estender essas roupas aqui e vou começar a passar roupa, ó. Ainda não comecei, gente. Já são mais de seis horas da tarde e eu ainda não comecei a passar roupa. As crianças estão aqui assistindo. Júlia tá tomando danone. José, você quer danone também? Não, eu perguntei pra ele se ele queria um pouco. Coloquei ali pra ele chupar, ele fez. Dá um danoninho pra ele e aí eu vou estender aquelas roupas, tá? E é isso. Bom, gente, o vídeo de hoje é esse, tá? Eu vou encerrar o vlog por aqui. E aí, a mamãe vai dar! Espero que vocês tenham gostado. Mais um pouquinho da minha rotina, gente, que é o que tá dando pra mim gravar no momento, nos domingos, tá? E é isso, tá bom? Um beijo, tchau, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal. Olha a pessoa, olha o jeito que ele tá aqui. Ele vai cair! Ele vai cair. Dá tchau pras meninas, fala tchau, gente. Tchau, gente. Fala, fica com Deus. Com Deus. Até depois. Com Deus. Manda beijo. Ai, minha nossa. Senhora. Tá bom, gente? Então, um beijo, tchau, até o próximo vídeo. Tchau!